A dica de hoje é sobre corte. Podemos lembrar que hoje é importante você cortar um cabelo ou longo, ou médio, ou curto, com muita leveza. Então a dica de hoje é o livre, leve e solto. Quanto mais solto o cabelo, fica mais fácil para a cliente e para você profissional na hora de escovar e finalizar um cabelo. Não esqueça disso.